Música 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 Eu sou correto e não tem que me amar Música 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 Não dá pra ser feliz, pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou o correto e não aprendi a amar Eu sou o correto e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Obrigado